Música Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bionatural. Eu sou Daniel Viegas trazendo mais um vídeo para você. E hoje pessoal eu vou estar mostrando como eu adiciono ferro às minhas plantas. Isso aí, acompanha nosso canal aí, acompanha nosso vídeo, já vai deixando seu like aí. E vamos para o vídeo pessoal. Pessoal, então vamos dar início ao vídeo e eu vou estar mostrando para vocês como eu adiciono ferro às minhas plantas. E por que adicionar ferro às plantas? O ferro é um micronutriente essencial para as plantas, pessoal. Sabe aqueles amarelões que muitas vezes ocorrem nas folhas das nossas plantas? Pode ser um sinal de deficiência de ferro, pessoal. Então vamos ficar atentos aí. E esse não é um nutriente que a gente consegue... Como é que eu vou falar para vocês? Adicionar com facilidade. Então existem várias fórmulas aí pela internet, mas eu vou mostrar como eu faço. Esse micronutriente, o ferro, ele é responsável por a planta conseguir receber melhor o nitrogênio, fixar melhor o nitrogênio nas raízes das plantas. Olha a importância dele. E também pela fotossíntese da planta. Ou seja, a planta precisa fazer essa fotossíntese e o ferro auxilia nessa fotossíntese. Eu vou estar mostrando aqui, não vou estar fazendo propaganda para ninguém, mas vou mostrar como eu utilizo. Então eu utilizo esse adubo mineral, é um adubo para hidroponia, e ele contém não só ferro, mas outros nutrientes. Claro que o princípio, digamos assim, mais forte dele é o ferro, tá? Então eu vou estar mostrando aqui, vamos ver se eu consigo fixar para vocês a imagem, ó. Porcentagem, daí vocês podem ver que ferro ele tem 13%, 0,13%. Ele tem nitrogênio também a 4%, tá? E outros nutrientes. Agora eu vou estar pausando um pouquinho aqui para botar no tripéu celular. E vou mostrar as medidas que eu utilizo para um balde de 18 litros de água. Pronto, pessoal. Vamos ver se eu consigo... Ó, esse potinho, tá? Aqui ele tem uma medida de 50 ml, tá? Eu vou estar utilizando duas dessas medidas. Então eu vou estar utilizando dois potinhos, ou seja, 100 ml, 100 gramas, né? No caso, vou estar diluindo. É importante que a gente vá adicionando aos poucos e vá mexendo, pessoal. Tá? Pessoal, e tá pronto então o nosso adubo de ferro. Agora é só a gente aplicar nas nossas plantas. E a aplicação desse adubo, olha a vantagem, porque eu gosto dele. Porque ele pode ser aplicado tanto via solo quanto via folhar. Então o mesmo adubo que eu preparei eu posso estar adicionando no solo e posso estar fazendo uma aplicação via folhar também. Vocês podem reparar que a cor ficou um pouco mais escura, né? Mas não ficou tão escuro quanto o adubo só de ferro, tá? Então você pode estar utilizando esse adubo aí a cada 15 dias, tá? Dependendo da época do ano. Claro que agora é uma época de repouso. Então pode se prolongar um pouco mais. Talvez utilizar de 15 em 15 dias numa época de floração, de frutificação, né? Onde a planta tem um desgaste maior de... Uma perda maior de energia, né? Eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. E agora eu vou aplicar nas minhas plantas. E quem gostou deixa o joinha. E até mais, pessoal! E agora eu vou aplicar nas minhas plantas.